Salve, galera! Muita gente me pergunta como é que a gente faz pra trabalhar peitoral, rachar mesmo, ficar com bastante vascularização. Não conheço outro jeito sem ser empurrar demais, fazer muita força. Montei uma sequência de três exercícios pra vocês, pra gente fazer com uma pausa pequena de 15 segundos só de intervalo entre eles. E depois um intervalo um pouquinho maior, depois da rotina dos três, 45 segundos. A gente vai repetir ele quatro vezes. Vem comigo que eu vou mostrar a sequência. Primeiro deles, a gente vai usar, eu vou usar um step, mas você na tua casa vai usar uma banqueta, um sofá, alguma coisa que você consiga deixar o seu pé um pouco elevado. Primeiro colocou os dois pés lá em cima, posiciona o braço, deixa o quadril firme, fez a flexão. Vamos fazer 15 repetições de flexão de braço com o pé elevado. Terminando essa sequência, vai dar esses 10, 15 segundinhos, que é o tempo de você tirar o pé do sofá, pé da banqueta. Vamos deixar os braços bem abertos pra gente afastar mesmo a origem da inserção e trabalhar com ele muito alongado. Vamos fazer a flexão de braço bem aberta. Vamos trabalhar também 15 repetições. Terminou as 15, vai descansar um pouquinho, nós vamos pra flexão de braço mais fechada, pra também trabalhar além do peito, ombro e tríceps, que é a flexão diamante. Vamos deixar os braços unidos. Desce flexionando, sobe estendendo. Vamos tentar buscar 15 repetições também. Terminadas as 15, descansa 45 segundos, repete a rotina 4 vezes. Experimenta, quero ver como é que vai ficar esse peitoral. Entra nas minhas redes sociais, Facebook, Youtube, você vai ver que vai ter muita novidade por aí. Bora galera, vamos junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho